Olá, eu vou tirar minha máscara porque estou em um ambiente seguro e distanciado de outras pessoas. Nós estamos vivendo o momento mais dramático desde o início da pandemia do coronavírus no Brasil. São recordes de pessoas contaminadas, mortes e de hospitais que chegaram ao limite da capacidade de atendimento. Em muitas cidades, o sistema público de saúde já entrou em colapso. Não há assistência disponível para atender pessoas com Covid ou também outras enfermidades como infartos, câncer, AVC. Isso porque, embora hoje as equipes médicas conheçam mais do diagnóstico e tratamento da doença, uma realidade se impõe. As estruturas físicas, os leitos, os respiradores, os insumos e também os profissionais são recursos finitos. Portanto, o sistema não está conseguindo prestar atendimento a todos que necessitam nesse momento. Para você que está me assistindo, eu faço um apelo. Não ignore as recomendações baseadas em ciência que continuam sendo fundamentais. O isolamento social, o uso da máscara, a higiene constante das mãos. Alguns já cansaram de adotar essas medidas e jogaram a toalha. Outros se apegaram a fake news que disseminam tratamentos de prevenção, sendo que não há, até agora, qualquer medicamento, chá, receita caseira que evite a contaminação pelo vírus. Nós todos estamos exaustos, mas devemos continuar nos protegendo e nos informando em fontes confiáveis, porque só assim nós reduziremos os riscos de contaminação. E mesmo aqueles que já pegaram a doença não estão protegidos. Há muitos casos e cada vez mais casos de reinfecção, sim. Quem já pegou pode pegar novamente e, às vezes, até de modo mais grave. Além disso, pacientes que se recuperaram da doença apresentam sequelas, como alterações cardiovasculares, neuropsiquiátricas, perdas nutricionais e musculares, inclusive morte. Ao contrário de outros tipos de vírus, o coronavírus induz nosso organismo a criar um tipo específico de anticorpo. E, para resistir a esse anticorpo, o vírus passa por mutações para torná-lo mais transmissível e imprevisível. Uma arma poderosíssima nessa batalha são as vacinas. Embora o tempo de proteção e a eficácia com as variantes ainda estejam sendo estudadas, todas as vacinas que nós temos disponíveis são seguras, liberadas pela Anvisa e podem evitar os quadros mais graves da doença. Muitos países, inclusive, já observaram, já demonstraram a redução dos casos nas faixas etárias vacinadas prioritariamente. No entanto, os efeitos da vacinação no controle da pandemia só serão sentidos quando grande parte da população estiver imunizada, o que, infelizmente, está longe de ocorrer no Brasil. Dessa forma, mais uma vez eu reitero, cuidem-se. Por quanto tempo ainda veremos recordes de casos de covid no nosso país? De mortes, de hospitais sem leitos? Quase 300 mil brasileiros perderam a vida por coronavírus. Um número chocante que equivale a toda a população de muitas cidades brasileiras. E o que é certo é que morrerão menos pessoas quanto maior for nossa capacidade de controlar a pandemia. Isso depende, sim, da atuação de lideranças de instituições públicas e privadas unidas em torno da ciência. E precisamos muito, nesse momento crítico e dramático, das doses generosas de responsabilidade da população, mesmo que isso exija ainda mais sacrifícios pessoais, profissionais, financeiros e também sociais. Manter as medidas de prevenção e tomar a vacina quando disponível são as únicas chances que nós temos para vencer a pandemia. Precisamos voltar a preservar a vida, deixando de ser um país que, infelizmente, vem cultivando a morte. Como o presidente do Einstein, uma instituição que tem como missão levar saúde à sociedade por meio de suas atividades, no setor privado, mas também público, como médico, como cidadão, eu peço, cuide de si, cuide dos outros, não perca a coragem. Nesse momento, é isso que você, é isso que eu, é isso que nós cidadãos precisamos fazer e com urgência. Obrigado. 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 Obrigado.